Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado Sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu só falho E o meu coração já não bate mais, como já bateu Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria Se aponta e estiver-se aberta, como pode em mim confiar? E ainda me perda, quando estou caindo em minha praça Quando estou chorando e segura as minhas mãos Me anda pra perto, das chamas de amor que andem Em teu coração e não se podem conter Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz De joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo o contato Dos seus olhos Com os meus Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou Sabendo o que eu diria Sabendo o que eu diria Sabendo o que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu te culparia Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia E ainda me pega Quando estou caindo em minha praça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto, das chamas de amor que andem Em teu coração e não se podem conter Como uma flecha Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz De joelhos Enquanto eu choro Meu Deus Tenho meu coração Minha alma solução Quando eu percebo o contato Dos seus olhos Deus com os meus me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como o rei que esqueceu, me leva pra casa. Eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa, Deus, pra te encontrar, pois longe de ti não é o meu lugar. Amém. 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 Amém.